E o ministro Edson Fachin afirmou nesta segunda-feira que o Brasil vive uma recessão democrática e que o futuro está sendo contaminado pelo despotismo. Fachin disse ainda que a candidatura do ex-presidiário Lula em 2018, vetada pelo TSE, teria feito bem a democracia e fortalecido o império da lei. À época, a candidatura de Lula foi barrada pelo TSE com base na lei da ficha limpa. O petista já havia sido condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex de Guarujá. Vamos acompanhar o que disse o ministro Fachin. Eu pedi especialmente para não escolher direitos políticos, daí a importância que trago a colação daquele julgamento em que esteve em pauta a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fiquei vencido naquele julgamento. Respeito a maioria, mas mantenho a convicção de que uma democracia sem ruído, sem liberdade, sem igualdade, especialmente sem direitos de todos, sem tolher direitos políticos de quem quer que esteja. É, o áudio estava um pouquinho ruim ali, mas é importante trazer de viva voz as falas dele. Se você não conseguiu ouvir, ele disse que se a tese dele em favor da candidatura do Lula em 2018 tivesse prosperado, isso teria feito o que ele chama de bem à democracia. As declarações foram dadas em uma palestra online no 7º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. Augusto Nunes. Acho que a inteligência das pessoas está sendo contaminada de alguma forma, por esses pronunciamentos à distância. Está tudo muito estranho. O que ele está defendendo é o direito de um criminoso que um criminoso não tem de participar da eleição. Ficha suja. Ele está dizendo que tornaria mais democrática? Sim, a candidatura do Marcola, deputado federal, também. Daria mais representatividade à população carcerária. Ele tem prestígio lá. Agora, por que ele não pode ser candidato? Porque ele é preso, meu Deus do céu. Porque é ficha suja. O Lula é bandido, ele não enxerga. E eu estou me referindo a essa contaminação aí, a esse contágio de burrice. Porque o Faquinho é um cara que, de vez em quando, toma umas decisões boas. Vinha agindo bem aí na Lava Jato. Agora, há pouco tempo, também deu um surto aí no Luiz Roberto Barroso, que eu não esperava. Ele ficando... Ficando, fazendo uma parceria que eu achava improvável há pouco tempo, com o Gilmar. Mendes, o Gilmar se aproximando da Carmen Lúcia. Você não sabe mais agora esperar o que de quem no Supremo, porque está cada vez pior. Quem sobrou, para falar as coisas lógicas que nós estamos falando aqui, preso, ou mesmo que não tivesse preso, condenado, atingido pela lei da ficha suja, não pode ser candidato. Mas não, mas ele representa uma parte da eleitoral. Então libera geral. Não precisa ter justiça eleitoral, que gasta uma nota preta com isso. Agora, despotismo, qual despotismo? O que o governo fez? Porque quem fala isso em despotismo, genocídio, está mirando do Palácio do Planalto. O que eles fizeram? Despotismo é o sujeito não aceitar que divirjam dele. É a turma dos 70%. Então, eu vou dar um exemplo que foge aqui. A discussão vai dar uma ideia do Brasil. Outro dia, eu li um tweet do Guilherme, ainda nem falei com ele sobre isso. Um sujeito que era amigo comum com essa, disse que escreveu um monte de bobagens, cobrando isso, aquilo, dizendo que não merece o respeito, porque age assim, assim, assim. É a mesma pessoa, Guilherme. Escreveu a mesma coisa para mim, eu achei que fosse brincadeira. Brincadeira porque nada eu prezo mais do que a gratidão, porque é sinal de caráter. Esse cara, ele me deve simplesmente, assim, três empregos e duas salvações de demissão, que ele sabe que aconteceu. Aí, o cara começa a dizer, porque você virou de direito extrema, tal. Quando havia política normal, ele só falava em música, participava de nada, nem vou citar o nome, não. Ele só fez, Guilherme, pensa nisso, porque essa frase é lamentavelmente correta, né? Uma vez, o meu pai, que era prefeito da cidade, ele tinha um amigo, que era um grande figura, um médico chamado doutor Lira, que era de Itápolis. E o cara era realmente aquele tipo de pessoa que não dá para falar mal. E uma vez, meu pai ouviu um sujeito aí falando horrores dele, ele falou, quem é que você tem com o doutor Lira? E o cara falou, olha, depois a gente conversa e tal. E o meu pai, na maior, falou com o doutor Lira. Doutor Lira, qual é o problema que o senhor tem com um rapaz que fala horrores? O senhor, não tem o menor sentido, e o doutor Lira respondeu essa frase grave. Ele falou, não sei, eu nunca fiz nada de bom para ele. É por aí. Esperem gestos de ingratidão de onde antes que aconteçam, você não espera. Mas olha, quando acontece, você começa a se achar uma besta, por ter acreditado. Não, nós somos só homens de boa fé, de caráter. Só isso. E gratidão não se cobra, a menos que a pessoa seja ingrato. Diga, Fiuza. É, mestre Augusto, de fato, a gente está num ambiente, começar com a consideração rápida sobre o seu comentário, a gente está num ambiente, principalmente com essa digitalização, que as pessoas se desconectaram do que elas realmente são. Elas afetam posições, elas afetam isso, tomadas de consciência. E elas atam, desatam, cancelam, descancelam, né? Então é isso, ficou muito fluido, ficou muito precário mesmo. Eu acho que o julgamento em geral, especialmente o julgamento moral, está valendo nada, né? Assim, principalmente na rede e tal. Pessoas que talvez vão dizer coisas sobre você ali, talvez mirando outro público, que não é a sua própria atenção, se encontra com você na rua, fica como um doce de coco, né? Já vi isso muito acontecer. E é isso. Mas, fora isso, mestre Augusto, a questão do Luiz Edson Fachin é o seguinte, esse pronunciamento do Fachin, ele decreta o seguinte, para ele, bandido bom é bandido solto, né? O Luiz Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil, declarou que bandido bom é bandido solto. O Luiz Inácio Lula da Silva, sobre quem ele falou com tanto carinho, né? De uma maneira terna, fazendo a acrobacia retórica mais cafajeste que eu já vi na minha vida, para falar de democracia, Fachin. Você está falando de um homem condenado a mais de 20 anos de prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro. Como é que você está falando, Fachin, que esse cara tinha que estar na eleição, porque isso ajuda a democracia? Eles perderam o juízo, né? Juiz sem juízo, né? É uma completa vergonha. Eu nem queria, Vitor, mencionar a decisão, a outra decisão gravíssima do Luiz Edson Fachin, que proibiu as polícias de atuarem em favelas no Rio de Janeiro. Ele deu uma mãozinha para a expansão do crime e da bandidagem, dessa mesma forma. Então, eu digo o seguinte, o Lula foi preso no dia 7 de abril de 2018. O que o ministro Fachin defende, a democracia, essa democracia estranhíssima, defendida pelo ministro Fachin, é o quê? Uma democracia que protegesse o Lula da prisão ou uma democracia que levasse, em vez do suplente de presidiário, como foi o Fernando Haddad, uma candidatura decidida dentro de uma cela da Polícia Federal, que fosse o próprio presidiário, representando quem, Fachin? Quem é que um bandido condenado e preso, porque agora a gente não está falando mais de investigações, é bom o Brasil, precisa fazer bem esse tipo de distinção, porque também tem o problema inverso. Alguém fala alguma coisa, acusa alguém, e a gente tem, muitas vezes, a questão de julgamentos precoces, e, eventualmente, inocentes sofrem com isso. Mas o Lula, o Lula, e o Fachin, como lembrou o Augusto, o Fachin, relator da Lava Jato, o Fachin conhece melhor do que todos nós a literatura da Operação Lava Jato, a vasta quantidade de crimes cometidos pelo Lula, porque o Lula é condenado em dois processos, ele é réu em mais oito, com uma floresta de crimes apontados para ele. O Fachin está defendendo, hoje, com a cara mais limpa do mundo, que o Lula seja candidato, evidentemente, porque ele está dizendo isso sobre 2018, porque ele está fazendo, não me engana que eu não gosto, ele está fazendo aquele degrauzinho para o debate da reabilitação do Lula para ser candidato em 2022. O que é uma porcaria de aposta, Fachin? Porcaria de aposta. Você acha que o Lula vai a algum lugar? Você acha que o Brasil está dormindo, que nem já esteve um tempo atrás? Não está. Eu acho, assim, eu não vou nem falar em impeachment, porque, como já dissemos aqui, eu não gosto do desgaste dessa palavra. De fato, o ministro do STF, que está exorbitando de uma maneira mais complicada em relação à democracia, e não apenas retórica, é o ministro Alexandre de Moraes, que está prendendo jornalistas sem provas, que está censurando redes sociais no Brasil e no exterior, esse, eu acho que precisa ter a sua gestão, a sua conduta avaliada pelo Senado Federal. Concentra nele. O Fachin, ele deu, de fato, uma demonstração dessa bacia das almas que virou a Suprema Corte do país, onde você não pode, entre um Gilmar, numa live com o Stead, e o Fachin defendendo a candidatura do Lula, você não pode mais levar a sério.